Ela é conhecida nas redes sociais como doutora Claudinha. É fisioterapeuta, fisiculturista e personal trainer. Cláudia é responsável pelo shape de muitos famosos. Andressa Suíta treina com ela há 10 anos. O que é isso, Suíta? Eu acho que eu fui melhor que ela, hein? Conta aí. Além de Andressa, há uma lista enorme de famosos que passaram pelo, digamos, tratamento carinhoso da doutora. Simária, Zezé de Camargo, Kleber, Cauã. Mas nem mesmo o fato de Cláudia ser conhecida entre os famosos e ser uma pessoa influente na internet impediu que criminosos hackeassem o perfil dela nas redes sociais. Usando os dados de Cláudia, os criminosos passaram a anunciar celulares de última geração pela metade do preço de mercado. E pela credibilidade que ela alcançou ao longo dos anos, muitos seguidores acreditaram que a treinadora dos famosos estava de fato vendendo os aparelhos e caíram no golpe. Foram 18 dias de muita angústia. A minha imagem, né? Então, assim, as pessoas compraram os aparelhos achando que estavam comprando da minha pessoa. E eu não estava nem sabendo. Eu fiquei sabendo através de terceiros, os prints das conversas. As pessoas estavam conversando com os invasores pelo meu direct, achando que era eu. Cláudia não tinha ideia de como foi hackeada. Mas em uma conversa com a advogada dela, Suzana Ferreira, lembrou que tinha procurado uma operadora de telefonia. E foi aí que o golpe aconteceu. O criminoso, ele liga na operadora ou vai na operadora, a gente não sabe, cada caso é um caso específico, e faz a troca do SIM card dela. Aí aquele linha de telefone passa a ser vigente em outros chips. E ele passa a ter posse da linha telefônica da vítima. E aí, assim, ele faz o reset do Instagram e consegue acessar o Instagram, porque na maioria da verificação de dois fatores, manda um SMS para a linha telefônica e ele consegue acessar a rede social da vítima. Diariamente somos bombardeados por várias mensagens, seja no celular, nas redes sociais, no e-mail. A dica principal continua sendo não clique em links desconhecidos. Mas como os golpistas estão em constante evolução no mundo do crime, as dicas vão bem além disso. Use um número de telefone específico para a sua rede social, não divulgue para ninguém esse número de telefone, use um e-mail específico para vincular na sua rede social, que não seja um e-mail comercial ou de trabalho, para que você consiga dificultar um pouco a ação dos criminosos. Doutora Claudinha conseguiu resgatar as senhas da rede social e do e-mail, mas só depois de acionar a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Agora, um pouco mais calma, deixa uma alerta. Se eu não vendo nada, você já tem que desconfiar de comprar um produto ali, né? Então, fique esperto, gente, por favor. Tchau, tchau.